Beleza, cambada? Seguinte, ó, tô passando aqui rapidinho só pra avisar que agora temos o curso completo de segurança em servidores Linux na GeoStore. Lá vocês vão aprender regras sobre firewall, táticas de segurança em rede, criptografia, fortalecimento do SSH com fail-to-ban, como proteger seu sistema Linux contra ataques, configurar o sudo de forma correta, permissões avançadas em Linux, e é isso aí, vai ser um curso bem completo, bem da hora. Eu espero que vocês gostem, espero ver vocês lá, um abraço e falou!